meus amores bora lá dar o início a nossa rosquinha de pinga que é uma delícia que vamos precisar uma xícara de chá de açúcar a minha xícara é de 230 ml aqui eu tenho 250 ml de água ardente com pinga né como queira 200 ml de óleo vamos colocar aqui eu vou colocar erva doce agora eu vou pegar uma espátula para mexer vamos mexer é muito fácil de fazer essa rosquinha quem fazia muito era minha sogra viu fazia muito essa rosquinha agora eu vou colocar assim farinha de trigo até dar o ponto de amassar a farinha assim viu gente é até dar o ponto duas xícaras três depois eu vou falando para você quanto faz farinha mais ou menos mas é até dar um ponto mesmo vai mais ou menos um quilo de farinha viu eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa de fermento para bolo a rosquinha fica a massa macia gente e vamos colocando farinha tá eu vou colocar a mão na massa agora mais farinha vai precisar meus amores a massa já está no ponto agora nós vamos fazer a rosquinha é muito fácil aí você vai escolher o tamanho que você quer olha só é desse jeito aqui ó vou colocando em uma assadeira não precisa untar gente olha aqui ó não precisa untar tá fazer aqui mais uma bonitinha eu vou fazer em todas daqui a pouquinho eu volto com vocês tá meus amores eu fiz aqui as rosquinhas deu uma assadeira e esse restante aqui eu vou colocar numa menor eu vou levar em forno pré-aquecido a 20 graus é essa rosquinha ela assa muito rápida não pode deixar queimar é o seguinte você vai deixar ela uns 10 minutos no forno pré-aquecido aí você vai olhar embaixo se tiver assim ela moreninha você vira se você tiver forno elétrico que assa em cima e embaixo aí você liga é a essa opção em cima e embaixo tá bom como eu tenho então você vai ter que virar ela tá bom e não precisa deixar ela ficar queimar muito ela vai ficar muito seca se você bater o garfinho e ver que ela tá sequinha já tá no ponto tá eu vou levar para assar então daqui a pouquinho eu volto gente olha nossas rosquinhas acabei de tirar do forno agora ficou gente gente 20 minutos tá aqui eu tenho uma pinga aguardente e vou ou você pode molhar a rosquinha na pinga ou você pode pulverizar a pinga na rosquinha assim como eu tô fazendo eu acho mais fácil fazer isso daqui ela vai ficar muito molhadinha eu acho mais prático aí você polvilha é pulveriza ou água ardente até ela ficar bem molhadinha tá agora agora eu vou colocar açúcar no caso eu vou usar açúcar de confeiteiro mas você pode usar o açúcar refinado viu gente olha eu acho prático fazer assim ó não faz tanta sujeira é opcional viu se você não quiser fazer isso daqui você não faça tá meus amores está pronta a nossa rosquinha de pinga tcharam chegou a hora gente olha essas rosquinhas de pinga eu vou pegar uma pequenininha aqui olha é muito boa meu deus gente hum a minha sogra fazia muito essa rosquinha é rosquinha de vó também né gente uma delícia espero que vocês tenham gostado até a próxima se deus quiser e ele quer beijos da maracaprio amo vocês beijos sabor rosquinha ó pra vocês e aí 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 e aí